Olá pessoal, beleza? Hoje nesse vídeo eu vou te mostrar como você espelhar o seu celular Android na sua televisão Smart, beleza? Sem aquele aparelho da Chromecast que você tem que colocar aqui atrás da TV para entrar em uma conexão. Sem nada disso, hoje eu vou te mostrar de uma forma mais simples e bem fácil. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante e vai conseguir transmitir tudo que você tem no seu celular Android aí, beleza? Para a sua televisão Smart, realmente vale a pena, tenho certeza que você vai gostar, dá para assistir filmes aí na Netflix super de boa e ainda jogar jogos que você tem aí como Free Fire e tudo mais. Então já vai deixando o seu like, eu quero que você bate o dedo no like para me ajudar bastante e trazer mais conhecimentos bacana para vocês, beleza? Então vamos lá pessoal, o que você precisa fazer eu vou te mostrar agora, tá bom? Então você precisa baixar um aplicativo que você tem no seu celular, beleza? Você vai ter que baixar um aplicativo direto da Google Play Store, você vai baixar. Eu vou deixar o link na nossa descrição para você baixar, é esse aplicativo aqui que eu estou mostrando, tá pessoal? Está espelhado agora na TV, mas eu vou te mostrar como que faz. E outra coisinha, você vai ter que entrar no navegador aí do seu... da sua televisão, beleza? Vai ter que entrar no navegador, nesse site aqui que eu vou estar disponibilizando para vocês, para você fazer aí o espelhamento, tá bom? Então você vai baixar o aplicativo no seu celular e vai entrar nesse site que eu vou estar disponibilizando tudo em nossa descrição do vídeo, de forma fácil e simples. Então vamos lá, deixa eu sair aqui do Screamy Row, vou sair aqui para te mostrar como que é, pessoal, beleza? Saí, como vocês podem estar anotando, já saí aqui e vou carregar novamente a página para te mostrar, tá bom? Vamos lá, deixa eu carregar a página aqui, deixa eu carregar novamente. Está carregando, pessoal, vou te mostrar como que é fácil e simples. Bom, então vamos lá, carregou, pessoal. Agora, quando você entrar no site pela sua televisão, vai aparecer esse código. O que você vai fazer? Quando você entrar no aplicativo, vai entrar aqui nessa opçãozinha aqui, não sei se vocês estão vendo, vai aparecer uma opçãozinha para você espelhar. Automaticamente, quando você espelhar, é super rápido. Um segundo já espelha e vai aparecer isso aqui para o Screamy Row começar a capturar tudo que foi exibido aqui no seu celular Android direto para a sua televisão Smart. Olha que top, olha que sensacional. Então clica aqui em iniciar agora e como vocês podem estar anotando, olha a mágica, pessoal. Vai transmitir direto do seu celular para a televisão Smart. Muito incrível, dá para assistir tudo que você tem no seu celular para a televisão. Vale a pena, pessoal. Um único detalhe que eu falo para vocês é que como é transmitido via Wi-Fi, sim, pessoal, é transmitido via Wi-Fi. A sua televisão, junto com o seu celular, tem que estar na mesma rede. Então, tudo que for transmitido aqui demora só um pouquinho para carregar, tá, pessoal? Como vocês podem estar anotando, vou fazer um teste. Iniciei, demora um pouquinho para carregar, mas é coisa mínima, mínima mesmo. Então, pessoal, deixa seu like nesse vídeo que fortalece muito o nosso canal. Estamos crescendo cada dia mais e trazendo mais novidades para vocês. Então, até a próxima. É nóis! É nóis! É nóis!